Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Bom galera, voltando aqui com vocês em Metal Gear. Novamente, bom, Missão 34 Extremo, reforço e recuo. É aquela que a gente tem que destruir vários carros blindados, né? E, bom, da primeira vez não tive dificuldades, né? Então, se eu não me engano, o último ponto é aqui, né? Que eles vão passar. Então eu vou fazer o seguinte, qual tipo de armamento eu vou? Tudo explosivo, né mano? Vamos lá então. Cadê? Levar Killer Bee, eu acho. Apesar de ter menos dano, segue, né? O alvo, se bem que eu acho que eu não preciso seguir alvo, né? Posso pegar esse aqui mesmo. Mas Killer Bee é mais da hora, né? Penetração. Tá, deixa eu ver. Bom, acho que eu vou pegar esse aqui, vai. Nossa granadeira. Beleza, armas secundárias. Acho que aqui tanto faz. Bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode carregar aqui. Tem um esquema doido que eu quero carregar. Esse aqui, ó, mina de rede eletromagnética. Esse aqui para o tanque, mano. Parar até louco. Bom, acho que isso. Bom, itens. Não quero levar a visão noturna. Tá. E aqui. Tá, vou deixar desse esquema. O parceiro... Cavalinho. Coisa que a gente faz ele parar lá na estrada. Veículos não. Personagem, vou tirar esse traje. Vou colocar um traje de batalha. Porque eu não sei o que vai acontecer. Se essa missão vai ser bem mais difícil, né? Então, beleza. Bom, acho que estou preparado, né? Vamos lá, então. Quero fazer de manhã. Não, acho que de noite seria melhor para ver o brilho do... Dos trecos que eu pôo no chão, né? Bom, mas vamos lá, então, galera. Para mais uma missão em Metal Gear Solid V. Extreme Backup, Backdown. Bom, vamos lá. Bom, poderia trazer meu tanque também. O meu carro blindado para a gente testar, né? Mas... Tô ligado que eu ia ser explodido. Nem sei controlar aquelas bagaças direito, então, melhor, né? Vamos tentar. Então, vamos lá. Carpeado! Mano, posso chegar perto daquela base, né? Foi mais ou menos aqui, né? Que fizemos da primeira vez. Deixa eu ver, eu quero testar aquele bagulho do... Se ele caga na estrada, o bagulho realmente para, mano. Vamos ver se essa bagaça funciona mesmo. Vamos aí, dá uma rézinha. Caramba, difícil controlar ele aí, assim, certinho. Deixa eu ver. Mano, caga mais. Vai, levanta o rabinho aí. Isso, garoto. Manda esse estoletão para fora aí. Tá, vou deixar ele fora para ele não atrapalhar, né? Mas, por precaução, velho, eu vou... Cadê? A mina eletromagnética. Tá, esse aqui é o esquema, né? Beleza. Podia ter trazido a Quart, né? Qualquer coisa, ela ia pipocando os maluquinhos e enchesse o saco aqui. Mas, talvez, ela também tomaria tiro dos carros blindados aqui, né, mano? Beleza, vamos ver, né? Se vai dar certo, mano. Não sei qual que vai ser a maior dificuldade aqui. Dificuldade aqui também, vou ter pouca munição, né? Acho que eu já posso até pedir aqui, já, mano. Deixa aí, depois eu já pego. Só quatro minas. Bom, a ideia é extrair, né, os carros agora, porque agora eu posso, né? Aí eu já levo para a base já, pode até vender depois, ganhar um dinheiro. Não é não? Carpeado. Falta pouco. Tá, fica aí. Vamos, filhão. Bom, isso aí não vai para cocôzinho. Pode ser para caminhão, né? Eu não... Para isso aqui, se parar, vai ser muita mentira, né, velho? Mas não custa tentar, né? Vai que, né? Não faz sentido, cara. Olha, lá vem a primeira vítima, hein, pessoal? Bom, realmente... Falou! Não funcionou, mas, né? Já era de se esperar. Vamos cortar as unidades mecânicas de força mecânica. Boss, nós temos informações sobre novos target. Veja o seu idroid para a sua rota previsível. O que é que eu vou deixar o carpeado aqui, mano? Se aí você economizar ele parar já, tá ligado? Já nem uso o bagulho. Se bem que, né? Caramba, como é difícil deixar você no esquema, hein? Caramba, mano. Devagar, devagar, devagar. Aí. Fica aí, hein, mano? Primeira buzinada já vem para cima de mim. Puto. Bom, se continuar assim, é que eu acho que... Sei lá, cara. Como é que está no extremo, pode ter alguma surpresa aí para a gente. Já está chegando mais um. O bom é que, assim, a gente não explode, não faz barulho. A base não se alerta. Eita. Fica tudo tranquilo. Tomara que fique assim, né? Vamos ver se ele vai parar por causa do carpeado. Quer dizer, eu deveria colocar ele na frente da mina. Acho que eu não vou arriscar, não. Deixa eu ver. Podia colocar mais perto, né, velho? E agora? Vamos lá, filhão. Ah, já aciona sozinho. Não sabia. Achei que eu tivesse que acionar igual a C4. Hum. Hum. Vamos saber, mano. Assim é bem mais fácil. Tudo bem. Target extraído. Desculpa, Reds. Isso pertence ao Diamond Dogs agora. O boss, nós descobrimos um 4-wheel drive transportando um prisioneiro. Não é parte da missão. Você acha que você pode cair ele fora? Só se você tiver o tempo para cair. Bom, deve parar o jeepinho deles também. Bom, se é assim, né? Bem mais fácil, cara. Que aí eu não preciso ter ordem de acionamento e tudo mais. Eu posso só deixando aqui, né? Só deixando aqui e pegando os caras, tá ligado? Eu vou pedir mais aqui, né? Só para... Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Nossa, 11 mil, caralho. Não rola um desconto para cliente fiel, não? Desculpa, desculpa. Ixi, estou com a arma de matança, velho. Agora, take no prisoners. Tá vindo. Nossa, até eletrocutou os caras. Olha só, legal. Eu vou mandar eles para a base, né? Você tem outros atos que se acionam. Você pode ver o prédio. Boss, aquele príncipe que a rescateuou, ofereceu um pouco de ajuda. Nós agora sabemos a localização de um local de estacionamento. Veja na sua idroide. A matéria está sendo acionada. Dois aí complica, né, velho? Se bem que não está parado. Que continue assim, então, mano. Se não. Vem pro papai. Vem. 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 Sempre vira para aquele lado lá, né? Oh, caramba. O outro não vai vir, velho. Ele também está vindo. Roger isso. Carpeado. Melhor sair daí, velho. Oxe, vermelho. Sempre vira para aquele lado, cara. Que delícia, velho. Falou. Vai passear também. A extracção de estacionamento confirmada. Isso está cortando as unidades mecanizadas por força de força. Acho que está de boa, né? É difícil ele passar por tudo isso, né, velho? Você vai para o extracir? Se bem que vai vir um caminhão também, né? A extracção de estacionamento. Pensando agora, ele falou que tem um bagulho poderoso, né? Agora eu fico pensando, esse negócio poderoso deve ser alguma bazuca, né, mano? Que eu não soube aproveitar da outra vez. Nossa, e agora? Qual que eu vou primeiro? O caminhão a gente pode explodir também, né? Se bem que eu estou com uma bazuca aqui também. Boss, ainda há tempo. Pegue o que você puder. Bom, vou pegar esse aqui primeiro, né? Porque, obviamente, é o mais perigoso, né? Vem, filhão! Vem, filhão! Vem, filhão! mas não sabia que tinha ser feito os maluco tá vindo uns dois juntos aí melhor a gente preparar agora hein ele está vindo também, diga isso ele está vindo também, diga isso os últimos dois né, estão demorando para vir velho, mas dá tempo tranquilo, três minutos, vixi, você é louco três minutos restam ele está vindo é bom colocar umas c4 ali por precaução mas acho que está de boa mano eles realmente estão juntos bom um vai parar e o outro para também sem entender mais o que está acontecendo né então acho que essa é a hora da gente chegar por trás pegar o que estiver atrás depois o outro né ah mano, estão demorando muito relaxa mano, vai dar tudo certo vai dar tudo certo certo, não vai dar merda você pode ouvir um pouquinho mais rápido aí né mano estou ficando preocupado agora vai que eles resolvem parar ali né cara aí eu vou ter que ir lá destruí-los né vem, 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 vem não, amiguinhos os caras vão enrolar mesmo qualquer coisa a gente explode eles mano eles vão chegar no último minuto mesmo hein puta que pariu oh mano relaxa toba aí fim viu hein não, não não consegue atirar aqui né falou nos últimos 15 segundos tá atirando mano que é solid sinks ó arco é, acho que a gente pode acabar com esses trouxas acho que a gente pode acabar com esses trouxas é diferente não, não, não Caralho, um não foi suficiente Porra, dois não foram suficientes Nossa, mano Ah, tá de zoeira, né, mano, tá de zoeira Puta que pariu, mano Tinha esquecido dessa parada, mano Não é possível, cara Pega Aê, caramba, teve que ser todos os tiros, velho Nossa, tivesse deixado o bagulho lá, hein Isso, para aí Oba, mais um tanque para coleção, não Não sei porque eu soltei, velho Ainda tem um monte de trap aqui, ó, para eles Estão vindo tudo de lá Bom, vamos reforçar nosso esquema, então, mano Nossa base aí, ó Veículo dos trouxas Bom, a missão já acabou, né Eu poderia ir embora Mas da outra vez a gente tem que fugir desse esquema, né Dessa vez eu não vou fugir, não Deixa eu ver Vou mostrar Ah, é um tanque, cara Quer dizer que ele não precisa necessariamente Usar aquela estrada, né Ele está vindo para uma alternativa Pelo jeito Bom, mas de qualquer forma Acho que ele vai ter que passar aqui É, resolveu parar Tão com medinho, né Por que eles pararam? Não está A esquerda resolveu se mexer de novo O outro está indo embora, tá ligado Esse aqui, será que vai vir ou nem? Vamos ver, um veículo blindado Vários veículos blindados Eliminados Nossa, que interrogação pra caramba O que será que é para fazer, hein O outro Agora está vindo Não sei Está afastando, tá ligado Carpeado Vamos atrás deles, então Será que é uma boa ideia? Não sei Eu acho que não Ah Bom, vocês não querem treta Eu também não quero Então vai Deixa quieto Completamos nossa missão aqui Uma missão demorada Se os caras não querem treta Deixa eles pra lá, então Conseguimos capturar um tanque a mais Não está entendendo, mano Vocês queriam me pegar Por que estão indo Para um lado nada a ver Agora esse aqui Parece que está vindo Na nossa direção Mas eu sei lá Chega aqui Ele vira Desce Acertar um lá Na base Isso é Uh, quase Sei lá pra onde esses malucos vão Tem que lembrar de tirar esses mísseis aí do helicóptero Que deixa a viagem muito cara Só pra vir pegar a gente aqui Bom, então é isso galera Terminamos essa missão Foi bem simples até Também né, turbinado até o tal né mano Departar Extraction, chegamos na base Sim, missão completa Ah velho, será que é a causa que é demorando aí Alerta de combate a inimigos Menos 10 mil, droga Eita porra, quanto dinheiro Dinheiro Vamos ver se vai ter alguma ceninha né galera PEM, 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 PEM Tem né Censinhar Existe Tira 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 Bom, não tem nada então Vou ficando por aqui galera Valeu e tchau